Puxa Amarela Eu quero amar você, eu quero amar você, eu quero amar você Fica fazendo de conta que já me esqueceu e todo dia vai lembrar daquele instante de prazer Amor, eu amo e com você Puxa Amarela pra conhecer a suite presidencial Com todos os artigos de luxo, estilo lua de mel Sexo no banheiro, no chuveiro e no sofá Cama redonda pra gente namorar, fazer aquele amor gostoso Aquele instante de prazer, amor, eu amo e com você E casei amor, eu amo e com você Puxa Amarela pra conhecer o hotel da cidade Primeiro vamos jantar, depois eu vou te levar pro bar Bebe umas comigo, dança coladinho Depois vamos fazer gostoso, aquele amor bandido Aquele amor bandido Tanto como se ninguém tivesse te olhando, dança cante baixinho aqui no meu vidro Eu esperei de uma hora, tive um dia pra te ver Fica aqui comigo, tem tanta coisa pra fazer Fica aqui comigo, eu quero amar você Eu quero amar você, eu quero amar você Fica fazendo de conta que já me esqueceu E todo dia vai lembrar daquele instante de prazer Amor, eu amo e com você Chamar ela pra conhecer a suite presidencial Com todos os artigos de luxo, estilo lua de mel Sexo no banheiro, no chuveiro Cama redonda pra gente namorar, fazer aquele instante de prazer Amor, eu amo e com você